E aí galera, beleza? Bom dia! Como vocês pediram, a primeira coisa que eu vou mostrar do DOF, do Diversão Offline, vai ser o loot, o material que eu trouxe de lá. Pra vocês terem uma ideia, tem material de 17 sistemas diferentes que eu trouxe pra casa, o que significa que são mais livros, porque tem sistema que tem mais de um livro que eu trouxe. Eu vou mostrar aqui pra vocês e é muito conteúdo pra eu falar daqui pra frente. Esse aqui é todo o material, todo o loot do DOF desse ano. Olha quanta coisa incrível. Vamos começar falando do que não é uma completa novidade pra mim. O Chaves da Torre, vocês sabem que não é novidade pra mim, eu já tinha o livro por causa do financiamento coletivo, eu sou apaixonado por esse jogo, ele foi indicado pra quase todas as categorias do Goblin de Ouro e levou a categoria de melhor cenário. É realmente muito bom. Não é novidade porque eu já tinha o livro, mas a novidade é que eu levei o livro pra pegar o autógrafo do Arthur e do Ramon, os autores, o pessoal da editora Kaleidoscópio. Eu tô muito feliz com isso. Se você quer o Chaves da Torre, aproveita. Um dos melhores jogos que temos na atualidade. Você pode ir no site da editora e usar o cupom NARRADORES10 e pegar 10% de desconto no material. Falando de autógrafo, tem Vampira Máscara e o Rastro de Cthulhu do Kenneth Haidt. Não são novidades, mas esse autor, esse monstro designer de RPG estava no DOF e peguei os autógrafos com ele também. E além disso, eu tive o prazer de fazer uma entrevista exclusiva com ele, com o Kenneth Haidt no DOF. E logo, logo ela vai sair lá no YouTube. Então vocês fiquem de olho pra ver o que esse monstro, essa lenda do RPG falou pra mim. Peguei também o Apocalypse World, o primeiro livro do sistema PBTA. Já tinha lido em PDF, mas eu não tinha o físico e tinha vários outros jogos de PBTA, mas eu não tinha o primeirão. Então tá aqui, primeiro PBTA, Apocalypse World. Uma coisa que vocês não devem saber é que alguns anos atrás eu tinha decidido parar de jogar RPG. Então eu comecei a vender a minha coleção. E aí eu comecei, depois da pandemia, a criar conteúdo sobre RPG e tô tentando remontar a minha coleção de volta. Então tem uma coisa bem antiga que eu tinha me desfeito e agora eu tô indo atrás. E eu dei sorte que o meu amigo Brave Sword montou uma barraquinha extra-oficial no estacionamento do DOF, vendendo parte da coleção dele. E aí com ele eu peguei de volta o livro do mestre e o Player's Handbook do D&D 3ª edição. E o Cordel do Reino do Sol Encantado, da editora New Order. Eu já tinha os livros, mas eu peguei o saquinho pra guardar porque tava difícil manter eles na prateleira. Tudo que eu falei até aqui não é novidade. São coisas que eu já conheci, eu já tinha e não é nem metade do material, mas o vídeo já tá ficando longo. Então curte aí, comenta, compartilha pra acompanhar a parte 2 com as novidades do loot do DOF. Ainda tem muito, muito, muito material pra falar e mostrar pra vocês.